Ai ai viu, pelo amor de Deus, ninguém faz nada direito, todo eu, todo eu nesse mundo, todo eu, eu tenho que salvar o PK-XD, já não basta aquele flint lá, não me convidou pra tomar um chazinho, oh gente boa demais, mas gente tem que conhecer, gente boa demais, o Hachimafo, quer dizer, Monarch, todo mundo atualizado aqui, gente, eles não é baro pra mim não, eu tenho uma baiana e uma arma, entendeu? Não, por isso que eu vim pra Paris, atrás dele, ah pelo amor de Deus, onde é que o Hachimafo iria? Na Torre Earth, é claro, ué, será que a Torre Wafer é feita de wafer? Pera aí, eu tenho que largar minha Hachimafo aqui rapidinho, não tô acreditando nisso não, Nath, o que é que eu não consegui? Oh meu Deus, mas são duas fracotes mesmo, amor Nath, lá em cima eu não consigo subir Tem um urso abraço daqui na bandeira, mas a gente simplesmente ignora Provavelmente, o Monarch vai pra casa da Marinette, pra pegar os miraculos dela Mas ele nem sabe que ele é a Leiro Gaúga, então a gente vai lá na casa da Leiro Gaúga Pergunta pra praia Leiro Gaúga, quer dizer, Marinette Mas gente, casa fina, né? Eu vou enlargecer aqui Hum, 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 delícia, delícia Chega, chega de me encontrar Não, mas essa escada aqui é em Marinette Difícil demais Aqui ainda é salão, meu Deus Já tô até cansada de tantos riscos, cara Eu sou velha Dá, não Marinette Hum, meu Deus Marinette Vovó Você não é a Marinette Não Eu sou a Nath Noa, mas o que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Você roubou o miraculo dela? Não, não, jamais eu faria uma coisa dessas com a Marinette É, a Marinette deu uma saídinha, vovó Ela foi pra escola, por isso tô tomando conta da padaria e da casa dela Mas você também devia ir pra escola? Não, eu não preciso de estudar, porque eu já sou um gato Minhau Não vou chorar de você, precisa assim Eu já sou belo Não Não preciso de estudar, precisa assim, meu filho, você é burro Feita a minha beleza, avó Eu quis saber que tem um tal de rock mofa por aí Rock mofa? Rock mofa! Não, nada a ver Fique longe dele, tá entendendo? Não Eu tô numa arma Eu e Lady Kekê já fomos atrás dele E a gente acabou perdendo, é melhor ficar quieta Eu tenho a baiana, coisa que vocês não têm Ó, deixa disso Me leva dele agora! Ó, tem certeza? Eu prendi o flick Ah, eu vi aquele vídeo, foi uma furada, tá? Não prendeu coisa nenhuma, porque ele escapou da prisão Ó, filho, eu tenho uma pergunta pra você Pode falar, avó Se você sai de um dia de fica, por que já não derrotou ele de uma vez? Eu sou a terra beleza Ah, tá Eu sou o Lupe Me leva dele! Agora! Vó Agora! Tenho certeza Agora! Tenho certeza Agora! Ok, ok, vamos até rock mofa! Uhul! Monarque! Monarque! Eu sei do esconderijo e o secreto dele, vovó E olha Vamos pro outro mundo! Chegamos, vovó Aqui está o portal que leva até rock mofa! Fim! Já acha mesmo que voarquinha tá caindo? Ué, vó, não precisa usar maquiagem, nem fazer os cabelos Eu vou como lady vovó! Ai, meu Deus Lady veia, né? Só se for Lady vovó, respeito dos mais velhos! Sem vergonha! Então vamos lá! Mas vai sem nada assim atacar o rock mofa com a telepatia? Isso, pede! Um, dois, três e... Ataca! Bora, vovó! Fia! O que você pegou? O meu... Ia, i, 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 i Eu vou pegar com o meu ia, i, 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 i Ai, i, i, i Não sei se vai dar certo, vovó Esse plano, hein? Eu vi No vídeo da Nath da Ca 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 Aquelas suas feias lá E nenhuma delas Entrou nos armários Não chame elas de feias Eu chame o que eu quiser São da sua família, avó E daí Talvez não puxasse isso Puxou sim Paula, que nem você Ah, essa é verdade Isso aqui Que nem a mim, não Falo bem pouquinho Eu falo muito pouco Eu falo muito pouco! Nossa Pouquinho, né, galera? Quem? Ah, ah! Tá vermelho na tela A minha também Meu Deus Vamos, vovó Ai, eu achei o da Joaninha Boa Não é Joaninha, meu Deus Mas é da Joaninha? Não é Joaninha? O que? Ladybug Ladybug o que em português? Mentira que Joaninha escreve Ladybug É, escreve Ladybug Você jura? Juro Ah, não É Gente, eu tô fazendo uma descoberta Aula de inglês Ladybug E Joaninha Cadê o seu Yoyoke? Não jantou de nada Você falou que ia pegar Rock Mop? Cadê, vó? Eu uso minhas próprias Vai lá então Deixa eu ver Vamos ver, gente Vamos ver Ele é 3 metros Mais alto que eu Vai, vó? Vai, vó Ela falou que veio Pra eu pegar Rock Mop? Eu quero ver agora Falou que Nath Que é Nossa, ele veio Atrás de mim Vó Sério, vó? Olha, só pegou aí O do escorpião É da raposa É, filha Não, escorpião não Vó, ele akumatizou Minha na minha frente Vó, aqui sendo o rei Não, rei Não, mas isso Você consegue ser dramático Vó, vamos lá Vó, falta 2 Vó, nós vamos conseguir Vó, não Falta 71 Vó, vamos lá Vó, só falta mais um Cadê o da abelha? Ai, o Rock Mop Meu Deus do céu Aqui, aqui 42, vó A abelha tá ali, vó Dá com o indigo Mas, filha, não dá Acho que eu vou chegar até ele Achei Ai, minha Ué, eu não vou conseguir Eu tô perdida Ai, não Você fez a gente Pertei com o negócio Na mão Ai, ele já achou Eu não consegui Pagando com a cuca sua Ai, a gente perdeu com a cuca sua Depois de muito bate-boca Ó, filho Aquele ai, ó Não deu certo Agora Eu vou com uma arma de ferro Eu vou com minha arma tradicional Vó, não vai dar certo Ela nem atira Tipo, a cadê que atira isso? É o outro pra me enxergar Ai, não vai Entendeu? Entendi Vamos lá Porque isso é que eu quero ir embora Cadê? Tá procurando o Rock Mop Não, eu tô procurando o Miracle Então, pra que que entrou com a arma de slime? Atira, pô Atira Não, o que? Mas, você viu? Viu Ai, eu tô brincando muito Eu fico nervosa, filho Ó, gente Ela é um fracote Vovô é um fracote Eu Mesmo eu quero ver quem vai me impedir Fala de mim Mas é mesmo mais medrosa do que eu Falei Falei Não adiantou te trazer aqui A gente entrou numa rascada Porque não vamos vencer o Rock Mop, tá? Não vamos vencer o Rock Mop Quero ver quem vai me impedir Então ganha Não ganha? Não gostei Ah, ela não tá encontrando mais nada Preguiça Vamos procurar, vó Acho o Rock Mop Essas netinhas Essas netinhas acabam comigo Eu não tô conseguindo mais Elas acabam com minha saúde Ó, vó, apareceu as pistas Ah, na verdade, filha Eu tô do lado de um Eu vou pegar Eu peguei o da tartaruga Aham, fui eu Ah, ela pegou Gente, igual a hora que eu peguei Não vou ver Não Ah, da abelha Eu vou atrás do da abelha Eu vou Não dá o que nem da última vez Vó, você confia em mim? Não A minha pegou Vai, menina Eu confio mais em você do que A Xuxa da... A Xuxa Eu sou foda a Xuxa, vó A serê Era Não Ela não cansa nisso Ah, é Seis batinhos Isso Para o nosso Ah, além Olha a pinte Ah, é Que isso Gente, foi a culpa de nada Toma isso Toma isso Toma isso Toma isso Toma isso Toma isso Sem vergonha na cara Grande e umidosa Tchuda Nossa, a missão agora É escapar A gente só vai escapar Do Rock Moth Então tá, galerinha A missão é essa A gente só vai escapar A gente não vai pegar os Miraculous Porque o Snowbot some, né, vovó? Só Então a gente Só vai esconder dele Tipo, ir para os armários E a nossa missão É permanecer vivos Até o fim do jogo Então agora É isso A gente nem precisa Preocupar com os Miraculous A nossa missão É permanecer vivo Escapar do Rock Moth, certo? Certo E a gente também Não pode ficar só escondido, não Tem que arriscar Tá bom Eu tô aqui arriscando Ai, vovó Que? Meu Deus Ele me pegou Já? Vô, ele já me pegou Oh, meu Deus Ai, vovó Eu pra cá Falei na missão Mas eu confio em você Eu não confiaria Se fosse você Ainda bem que a vovó Nem encontrou com ele ainda, gente É, não Vocês já deixaram o like, quer? Se não Deixa agora Isso que eu for escrita Isso mesmo Ai, meu Deus Cuidado, vó Ele tá Ele tá indo aí, vó Isso, vó Eu tô vendo pela câmera, gente De cima Meu Deus Vó, se eu ouvir a risada dele Procura um armário Tá entendendo? Não, eu vou fugir Aqui tem coragem Onde é que ele tá? Tá, ele tá longe Vai, esconde! Ela tá vermelha Eu não tenho medo Agora que pega a véia Agora que pega a véia Não, entra aí Entra no coisa Eu vou fugir Entra no armário Entra Eu vou de prata Não vou Vai morrer Bicho, mas a véia é temosa Quero não, obrigado Entra, esconde Vamos ver pela câmera aqui Olha onde entrar São quantas pessoas que tem Só ela Eita galera, será que ela vai vencer? Não, não vai Porque 35 segundos E 3 miraculos Não vai dar não Ele venceu, tá vendo? Só uma vez que a gente conseguiu vencer Seu plano não foi nada infalível Mãe, plano do céu Então gente, pelo visto A vovó é uma farsa Não conseguiu pegar Olha que boas coisas lindas Eu consegui sim Assim como conseguiu o Flick Eu consegui sim Conseguiu Eu consegui Tá bom gente, conseguiu Mas então galerinha Esperamos muito E que vocês tenham gostado do vídeo Com a vovó É isso aí Tchau gente Um beijo pra vocês Com Deus Até amanhã Seja mais gentil Tá parecendo Geis Então pessoal Lindo do meu coração Então foi isso Esperei muito Que vocês tenham gostado Não se esqueça Por favor De se inscrever De deixar o seu like Doze Por favor Isso vai ajudar muita gente Esperamos vocês No próximo vídeo Se vocês puderem Tchau Aê vovó Aprendeu garota Obrigada Tchau Fica com Deus Tchau Tchau